Boa noite, a Receita Federal anunciou hoje as regras e prazos da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. Uma das novidades é que o pagamento das instituições vai começar mais cedo. São esperadas 32 milhões de declarações esse ano. Célio não se complica. Todo ano, o funcionário público se prepara com antecedência para declarar o Imposto de Renda. Todos os anos, quando chega no mês de janeiro, eu já começo a organizar toda a minha documentação para poder fazer a minha transmissão da minha declaração logo no início. Este contador faz entre 600 e 700 declarações de clientes por ano. E lembra, quem entrega a declaração primeiro recebe a restituição mais cedo. É sempre mais vantajoso você preencher o sistema e entregar antes. Porque quando você entrega antecipadamente, a chance de você receber restituição primeiro é bem maior. Falando em restituição, uma das novidades deste ano é que o início do pagamento vai ser antecipado para maio. E será feito em cinco lotes. E não mais em sete, como no passado. Assim, os contribuintes vão receber a restituição entre maio e setembro. A Receita quer dar àquele contribuinte mais agilidade, já que isso tem sido possível, porque a Receita tem melhorado muito o seu processamento. É obrigado a declarar Imposto de Renda quem, em 2019, teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Também precisa acertar as contas com o Leão, quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil. Ou com patrimônio superior a R$ 300 mil, no dia 31 de dezembro de 2019. Outra novidade é que os contribuintes com certificado digital já terão a declaração pré-preenchida direto no programa da Receita. A partir desta quinta-feira, o programa para preenchimento do Imposto de Renda estará disponível na página da Receita Federal na internet. O contribuinte terá do dia 2 de março ao dia 30 de abril para enviar o documento. A Receita espera receber 32 milhões de declarações do Imposto de Renda neste ano. Só para confirmar a informação da Luana aí na reportagem e corrigir o que eu disse antes, né, da reportagem começar, a novidade é que o pagamento das restituições vai ser antecipado e não instituições, como eu havia dito antes. Eu peço desculpas. Então, euo, vamos ver que o pagamento das restituições... Obrigado.